O juízo supremo castiga severamente os que transgridem seus divinos ensinamentos. Deus é dono de todas as coisas e dirige o homem por caminhos que só ele sabe. As coisas de Deus vão devagar e se peça tudo com perseverança que ele cumprirá a sua palavra. Deus perdoa ainda o pior pecador, mas exige arrependimento sincero. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Toda pessoa que tem Deus como escopo se salva. Estamos nas mãos de Deus, Ele se compadece de nós. Temos direito de reparação diante de Deus. Deus somente tem o poder de matar. Quando Deus quer, água fria é remédio.